Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Minhota, de Política Internacional, e estamos aqui para mais um episódio da nossa websérie FAQ, Perguntas e Respostas sobre o CACD. Se você perdeu os episódios anteriores, vou deixar aqui linkado para você nos cards, temos já uma playlist constituída lá, e eu recomendo que você comece desde o início, desde o primeiro episódio. A gente está aqui respondendo perguntas, principalmente de quem está chegando agora, está se familiarizando, querendo saber mais sobre o concurso de admissão à carreira de diplomata. E hoje vamos seguir com as nossas perguntas aqui e esclarecer dúvidas que vocês mandaram para a gente. A primeira pergunta que a gente vai responder hoje é a seguinte, como eu faço para saber se o meu diploma de nível superior é válido para o concurso e também se o diploma de tecnólogo é válido? E a resposta aqui é bastante simples. O candidato deve, primeiramente, se atentar aquilo que consta no edital. Sempre que o concurso é lançado, o edital traz as especificações do que é considerado aceito ou não. Portanto, é importante olhar se o diploma cumpre os requisitos ali solicitados. E lembrando que o edital, em geral, faz referência àquilo que o MEC prevê para validação de diplomas. Então, também é possível, no caso de alguma dúvida, acionar os departamentos pertinentes do Ministério da Educação para esclarecer se pontualmente um diploma em específico é aceito ou não. É registrado ou não? Foi validado nos termos do edital ou não? A próxima pergunta também tem a ver com isso. Afinal de contas, diplomas de graduação expedidos por universidades no exterior são aceitos para o CACD? E a resposta é que sim, desde que eles tenham sido devidamente revalidados pelo MEC nos termos do que prevê a legislação brasileira. Então, primeiro, é preciso revalidar o diploma. Quando o diploma estiver, então, em dia com as necessidades impostas pelo MEC, aí ele passa a ser um diploma válido como qualquer outro. Agora, perguntas relacionadas à dupla nacionalidade ou relacionamentos com o estrangeiro. Vamos responder duas dessas perguntas. A primeira delas é, eu tenho um cônjuge estrangeiro. Eu posso participar do CACD e me tornar diplomata mesmo assim? E aqui a gente tem alguns esclarecimentos importantes para fazer. Segundo o Itamaraty, o candidato que tem um cônjuge estrangeiro ou for casado com pessoa empregada em governo estrangeiro ou que receba pensão ou comissão, ele será inscrito no concurso condicionalmente. E a aprovação, caso seja feita, apenas será válida se ela obtiver uma autorização do Ministério de Relações Exteriores que vai ser requerida especificamente nos termos do que essa legislação prevê. Então, nesse caso, caso o candidato nessas condições seja aprovado, ele vai ser informado antes da sua posse sobre os procedimentos necessários para a obtenção dessa autorização específica. Isso também vale, pessoal, para quem é casado com pessoa estrangeira com separação judicial que ainda não tenha transitado em julgado. Então, é importante ter isso em vista porque vai haver um passo a passo adicional aí para quem está nessa situação. Em relação à dupla nacionalidade, ainda assim eu posso me inscrever para o CACD? Essa é uma outra pergunta bastante recorrente. E sim, a resposta é que você pode, desde que, claro, uma das suas nacionalidades seja de brasileiro nato, que é parte dos requisitos para prestar o concurso. A carreira de diplomata, como eu já disse aqui, ela é privativa dos brasileiros natos. E, portanto, são considerados brasileiros natos, segundo a nossa Constituição Federal, aqueles que estão em três condições específicas. E aqui eu vou citar para vocês a nossa legislação, a nossa Constituição Federal. Primeiro, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do governo do seu país. Esse é o primeiro quesito. O segundo, os brasileiros nascidos no exterior de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do governo da República Federativa do Brasil. E aí, por fim, a terceira regra para ser considerado um nato brasileiro é que também são aceitos aqueles nascidos no exterior de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil, optando a qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, estou citando aqui, literalmente, entre aspas, a nossa Constituição. E para finalizar hoje as nossas perguntas, eu vou, claro, responder uma pergunta muito importante, que é sobre quais são as disciplinas cobradas no CACD. Eu já disse aqui anteriormente que nós temos uma gama ampla de disciplinas, que o concurso é super interdisciplinar e que exige certo aprofundamento em diferentes áreas. E, claro, vou agora destrinchar quais são elas. A gente tem, então, língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, a disciplina que eu ministro junto com o professor Casarões, geografia, economia, direito e direito internacional, além das línguas, né? Inglês, que eu já citei, português, obviamente, língua espanhola e língua francesa. Essas são as disciplinas que estão previstas no concurso do CACD. Lembrando que elas são divididas entre provas objetivas de caráter eliminatório, provas escritas de caráter eliminatório e classificatório e diferentes fases. Então, nós temos diferentes etapas no concurso, conforme o candidato progride em uma fase, ele, então, vai para a fase seguinte. Mas, sobre a prova, eu vou falar um pouco mais no nosso próximo episódio. Eu deixo aqui o convite para você continuar nos acompanhando, aliás, acompanhando tudo que nós produzimos nas nossas redes. Estamos em todas elas, temos conteúdo gratuito, de qualidade e, claro, também os nossos cursos para você conhecer, caso esteja em busca de um estudo dirigido, de alguém que possa te ajudar e que tenha experiência, claro, na aprovação de candidatos nesse concurso e nessa carreira tão incrível que é a diplomacia. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.